Minas Gerais tem um novo banco preparado para o futuro e comprometido com o desenvolvimento do Estado. Um banco que tem vários canais para levar crédito rápido e fácil a um número cada vez maior de micro e pequenas empresas. Que aposta na inovação e tem recursos especiais para projetos inovadores. E que também participa de investimentos em infraestrutura econômica e social de Minas. Um banco presente nos grandes projetos, com soluções financeiras completas para médias e grandes empresas. É assim que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais trabalha para construir um futuro melhor para todos os mineiros. BDMG. O banco que realiza com você. Governo de Minas. Olá, o BDMG em Rede começa agora. Pisos e revestimentos são fundamentais para o conforto, beleza e mesmo segurança de casas, apartamentos e empresas. Em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, uma marmoraria está investindo em equipamentos para atender a demanda do setor da construção civil, que está aquecido. Veja. O marmone branco é do Espírito Santo. O itreato olímpico é uma pedra grega. O travertino romano é importado da Itália. Aqui, as pedras brutas são cortadas, lixadas e ganham novas formas. Pias, bancadas, fachadas, tudo produzido a partir da necessidade dos clientes. 70% são construtoras. Fundada em 2006, a empresa hoje fatura cinco vezes mais que no primeiro ano. Para dar conta da demanda e otimizar a produção, a empresa decidiu buscar pela primeira vez o apoio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O financiamento de R$ 220 mil foi utilizado em capital de giro e ainda permitiu a aquisição desta ponte rolante com capacidade para três toneladas. A ponte rolante que a gente tinha antes pegava no máximo 500 kg e ela era muito lenta, com grau de segurança baixo também. Essa nova, ela passou para três toneladas, essa ponte que nós compramos, e ela, além de ter mais segurança, ela tem uma rapidez de movimentação três vezes maior e um grau de segurança muito melhor também. Um caminhão que se gastava três, quatro horas para se descarregar, hoje gasta-se uma hora, hora e meia. Com o financiamento, a produção aumentou 20% em apenas seis meses. E para dar conta de beneficiar uma média de 105 toneladas de pedras por mês, foi preciso contratar. Quatro empregados foram admitidos. Jário deixou o interior da Bahia e veio para Belo Horizonte em busca de emprego. E conseguiu. Eu tive a facilidade de arrumar emprego aqui, fichado, carteira assinada, né, tenho um plano aí de saúde e tal, para minha família. Então isso aí, para mim, é excelente. Ao contrário do Jário, o Sebastião é um dos empregados mais antigos. Tem 30 anos de experiência na área e está na Montreal desde a fundação. Dedicação que rendeu frutos. Meu trabalho na Montreal eu conquistei, graças a Deus aí, comprar um lote, construir uma casa, né, adquirir um veículo. Daqui eu consegui sustentar meus filhos, né. Meu pão de cada dia, ele sai daqui, né. Para buscar o financiamento, o empresário contou com o apoio da FIENG Belo Horizonte, correspondente bancário BDMG. Fui muito bem atendido, com rapidez, com agilidade e tivemos sucesso imediato. Com a taxa atrativa, prazos, carência e prazos de pagamento bons que o mercado não oferece e de uma forma muito interessante. Ponto final desta edição. O BDMG em Rede volta na próxima segunda-feira, 5 para as 9 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigado por sua companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto